Seja bem-vindo a mais um vídeo E o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui na beira do rio Isso é cultura, né? Canal Afrânio Barbosa sempre mostrando a maravilha do nosso país Mostrando também histórias de impropriar História da região Até lugar aqui no Ecegipe, a gente andou por lá, né Jota? Estamos aí, gente, rumo aos 14 mil inscritos Você que não é inscrito no canal, se inscreve, nos ajuda aí Deixa seu like, comente O que você vê, comente aí também Se você está gostando do conteúdo, se não está gostando Comente aí, você que tem sua TV Smart Acompanha a gente também pela TV Dia de terça-feira estamos ao vivo ali na 104,9 próprio FM Fazendo a transmissão do programa Deus é Fiel E agora nós vamos mudar a câmera E vamos mostrar aqui uma pequena arte De um cara aqui, Cícero Camilo A esposa permitiu falar o nome dele, ele não está aqui no momento Mas nós vamos mostrar uma arte que o cara faz com pneu, gente Isso é história, isso é cultura E cultura é aqui no canal Afraínio Barbosa Vamos mudar a nossa cama e vamos iniciar, né? Isso, vamos que vamos Por aqui, gente, eu me topo com esse cara Alô, Jota Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa noite, boa tarde E você está usando o microfone que o celular não pega desse microfone? Quem? Você aí, vai tirar uma onda, né? Deixa quieto É isso aí Hoje, vou mostrar uma pequena arte de... em pneus, né? Um Cícero Camilo aqui na mediações do Baixo São Francisco, né? Que eu não tinha esse conhecimento Andando por esse mundo aí que a gente vê os conhecimentos É verdade A gente vê as coisas Então, Gordinha, boa tarde, boa noite Nosso pique é o 79988-59-7174 Vamos mostrar aqui o primeiro... Começa pela cerca, Jota, né? Pela cerca ali, rapaz A cerca de pneu, né? E aí, rapaz, olha aí Tá vendo aí, tá vendo? É uma cerca totalmente segura Segura Pode passar por baixo ou passar por cima E o que mais, Jota? Oi? E a cerca? E o que mais que vocês estão vendo aqui Esses pés de mangueira maravilhosos, né? Cerca, né? Cerca, né? Artesão é artesão, né, rapaz? O cara inventa tudo Aqui é uma... Cé Pequena... Demonstração do trabalho dele aqui Vocês estão vendo, né? Isso aí, ué Com pneu, ué Aqui é mais ou menos o começo, eu sei, né? Aqui, ué Tá vendo, ué? Um pneu de carro Um pneu de carro E um pneu de moto Aqui é a mesma coisa, ué 60 Deixa eu ver se ela pode comer Eita, conforto bom, ué Quantos quilos, Jota, você pesa? Oi? Quantos quilos? 80 quilos E a barriga? Com barriga e tudo Ainda aqui é aceitada E aí Aqui é o começo da estrela aqui, é E é, Jota? Bonito, né? É, rapaz, bacana a história, né, rapaz? Bacana, é verdade, né? Seu José Carlos da sapataria lá em São Cristóvão É, verdade Não quer encomendar, não? Um pá desse sofá Para o senhor colocar na loja aí? Rapaz, tá, tá tão confortável Que eu tô até com preguiça de ser a vontade E é, Jota, de falar É, verdade É muito confortável Tem a serra dele aqui, né? Tem aqui a menina, a filha dele Fala aqui, sobre isso aqui É É, rapaz, ele tem que trabalhar aí, né? E aí E aqui é só um começo Cê Aqui é um começozinho Que ele começa a detalhar isso aqui, né? É É em parafuso, hein? Parafuso estrela E aí, Jota? Com certeza Não precisa botar em uma área E aqui nós vamos mostrar ele pintado Ah, dentro de casa, né? É Isso, vamos mostrar as tirinhas que tem pra ali, né, Jota? As tirinhas aí É, aqui é o acabamento aqui que vocês estão vendo aqui É Esse acabamento aí Tá vendo? Na verdade E ela vai trazer a cadeira É, vai trazer Vamos mostrar aqui Enquanto ela bota a cadeira aí fora Nós vamos mostrar aqui A criação deles aqui O motor, Jota? Vamos mostrar ali o motor da lancha, né? É, o motor de barco aí Vocês estão vendo aqui, né? O criatório de galinha, né? Eu vou mostrar aqui Para a gente dar um vídeo mais ou menos, né? Isso, criatório de galinha Nosso amigo Cícero Camilo Que abriu as portas aqui A esposa dele Para mostrar a gente Olha aqui Aqui é o quintalzinho, né? Olha aqui, gente O legal isso aqui, né? É Vou mostrar aqui o fundo do quintal Para depois a gente mostrar A outra parte aqui Os franguinhos presos, gente Aqui está preso porque ele briga, sabe? Pezinho de limão Vai descobrir mais o que por aí? Um pé de ginipapo, né? Para fazer suco, né, Jota? É verdade Né? Um pequeno quintal É, um pequeno quintal aqui na beira do rio Isso aqui é bacana, gente Está vendo? Olha aí Estão vendo a ponte aí Estão vendo a ponte de impropriar É verdade, né? É, rapaz Olha aqui Muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso isso aqui, gente Que legal Canofrante Barbosa e assim É cultura, né? Então é isso aí Olha aí É É tão alto o coqueiro, né? É, tão alto que o Jota está pegando o coco aí, né, Jota? Esse é o coco natural É o coco natural E olha Ele aproveita também os pneus, Jota Não é ali Não é Ele bota aí nas plantas ali Arredor, né? Né? Aqui é um pequeno beco Bora por aqui É, vamos por aí Tem um beco aí, né? Para a gente sair lá na frente Para mostrar a cadeira, né? Olha aqui, gente Olha Bodo, chá de bodo Tem por aqui também a erva Que é muito bom Olha aqui, aí Está vendo aqui? Tem o quê? Tem um plantozinho de bate-papo É, vamos mostrar Bate-papo, fofoca Ih Vou botar as coisas em dia, né, Jota? É Esse Jota é fuleiro, né, rapaz? Olha Olha aqui, gente Olha aqui Que legal, né? A gente nunca mostrou isso aqui para vocês Nós estamos mostrando hoje Canal Afrânio Barbosa Tem um assento aqui Outro assento ali Jota Só faltava quem aí? Neuziane Neuziane, né? Por que Neuziane? Porque ela é a chefe, né? A chefe de quê? Oi A chefe de quê, Neuziane? Da fofoca Chefe da fofoca, né? É verdade Olha um barco ali, né, Jota? Tem um barco do pescador também Né? Isso, gente Que legal Nós nunca mostrou isso aqui, rapaziada Olha Nunca, né? Piquei no sítio aqui na beira do rio Olha o barcozinho aqui, olha Está vendo? Legal isso aqui, né, Jota? É o morro da ponte aí É, rapaz Está vendo? Esse aqui, gente É o restaurante Que fica ali Na cabeceira da ponte E aqui também tem saída para lá, né, Jota? Tem Tem Mas aí é água É água, né? Tem água ali Não dá para a gente passar, né? Aí não dá É, não dá Não dá, não dá É Então vamos lá mostrar as cadeiras Vamos lá mostrar a arte do cara, né? Isso Gente, olha aqui, olha Rapaziada, olha aqui como é que é bom Isso aqui a gente nunca mostrou para vocês Estamos mostrando hoje em primeira mão Canal Afrânio Barbosa Né? Olha aqui Nós estamos aqui nos Olha, no fundo dos barracos, gente Olha, os barracos ali da ponte, né? É verdade Está vendo aí, rapaziada? Olha, onde a gente está Está vendo ali? Olha, os barracos, hein? Olha Está vendo? É ali, hein? Olha lá Está vendo no fundo do caíque Vamos lá mostrar as cadeiras Jota, vamos lá Vamos lá Eu disse a você que por aqui tinha conteúdo, né? Por aqui tem o que a gente mostrar Nessa beira de rio, né? É verdade E agora nós vamos mostrar as cadeiras Do nosso artesão Cícero Camilo Pôr cana no pé Ah, pé de cana, né? Pôr cana na mão Nenhum, Jota Vamos embora Vamos mostrar as cadeiras, né? Vamos arrodeando pela frente, né, Jota? Por aqui, sai lá É, vamos lá, Jota Vamos por aqui para a gente ficar É, o pé de bordo eu já mostrei, né? Já É, vamos aí Vamos mostrar aqui Vamos mostrar Vamos aí, gente Que é o nosso Arrânio Barbosa hoje visitando A comunidade aqui da beira do rio Por aqui, Jota Não é por aqui? Já subindo Vamos embora A menina está indicando a gente ali Olha aqui, rapaziada Olha, onde vocês estão vendo ali Olha os barracos Olha aí Os barracos aqui, olha Da ponta, está vendo aí? Bonito, né? Está vendo bacana isso aqui, né, Jota? É verdade Olha, muito bacana mesmo Onde a gente está No fundo do caíque, né? É verdade Olha aqui, rapaziada, olha É, Jota, vamos lá Para a gente encerrar esse vídeo Na frente do caíque Vamos lá, né? Mostrando aqui para vocês O canal Afrânio Barbosa Se inscreve no canal Dá o like, compartilha E vamos aí, né, Jota? Vamos mostrar a arte do cara aqui, né? Esse Mostrar a arte do nosso artesão Cícero Camilo Jota, convida ele Para se inscrever lá na cultura, né, rapaz? É, nosso amigo Cícero Camilo Ele se inscreve lá na cultura Ô quiabo Pé de quiabo, né? Já comeu quiabo em pé? Não, vamos embora, Jota Vamos mostrar as cadeiras aí Vamos mostrar as cadeiras Eita, esse Jota é cheio de onda, rapaz Como meu juízo, né? Mas não tem nada, não Vamos por aqui Vamos por aqui Andando devagarzinho Devagarzinho Isso Olha as cadeiras ali, gente Até o centro, rapaz Ah, rapaz A gente deu esse tempo aqui Para mostrar a maravilha, né, rapaz? É Que coisa linda, né? Olha Jota, isso Isso é uma verdadeira cultura Do nosso país, né? E o cara parece que é da gente, ó Parece que é Vermelho e preto, né? É, Flamengo, né? Flamengo é isso aí, né? Ah, rapaz Jota Eita Faltou o que para você aí? Faltou o que? Sim Só um refrigerantezinho, né? Sim, e o que mais? Uma carninha assada, né? Eu sei o que faltou para você E uma boa prosa Não, eu sei o que Uma coisinha O que foi? Que a gente sempre fala lá no programa direto Eu e Fábio Ferreira Sabe o que? O bolo O bolo E a fanta E a fanta Você gosta? Gosta não? Nem gosta de bolo Nem de fanta Por que? Aqui é bonitinho, ué Um bolinho de milho, rapaz Também não, né? Também não, né? Outra mesa ali, né? Depois que uma senta lá Outra senta cá Aí a fofoca rola, né? A fofoca Tá vendo aí, Neuziano? Neuziano da Rodalinha A rainha da fofoca, né, rapaz? A fofoca, né? Meu Deus do céu Boas cadeiras Tá bem apoiada As coisas Ó, menino aqui, gente Correram tudo Então, rapaziada Se inscreve no canal Olha a arte aí Do nosso amigo Cícero Camilo Uma queda curta aqui como é Jota Manda um alô pro secretário da cultura aí Que é seu amigo Passa aí ao secretário Rensel Félix Muito obrigado Deus abençoe, hein? É, né? Mostra aqui um pouquinho Você vê por trás aí Como ela é feita É transitada aqui Ó, rapaz Legal isso aqui, né? Tem mais segurança atrás É, rapaz Muito legal mesmo Tá vendo aí? Olha essa outra aqui, ó É, rapaz Tá vendo aí, rapaziada? Isso aqui é cultura, gente O que ela faz isso aqui Ele faz na mão Isso aqui com certeza, né? Qualquer dia eu venho aqui Fazer um vídeo só com ele Né? Olha a outra aqui, ó Né? A outra aqui, ó Em fase de acabamento É na mão, né? É, tá vendo? Olha Em fase de acabamento Tá vendo aí? A imagem aqui depois, ó Rapaz Eita Ah, Jota Oi Se ele me desse um desses de presente, né? Quando a gente vai fazer vídeo com ele, né? É agafrempidão, né, rapaz? Mas é brincadeira, viu? É isso aí Bacana, né, gente? O trabalho dele É Então, Jota É um pequeno vídeo É verdade O pessoal Ó, Jota Vamos pedir pro pessoal Comentar bastante aí nesse vídeo, né? Pessoal, comenta aí, né? Porque vocês estão assistindo o vídeo Não estão comentando Comenta, né? Dê um likezinho Compartilhe, né? Vou dar o nosso pix É o 79988597174 Inscreva no canal Afrânio Barbosa Que lá você vê Alegria, a diversão, né? Arte, cultura, né? Cinema, tudo É Um pouquinho de cada coisa Mas se a gente A gente puder essa preparação Todo final de ano A gente fazia umas festazinhas Pra criança, né? Isso, é verdade, Jota Nosso barroné, né? Sexta básica Que muitas vezes você já fez mesmo Já, já fiz É isso mesmo E eu estou tentando Fazer uma campanha Pra esse ano, Jota Agora, só que o povo Vou dizer Do jeito que tá as coisas A situação não tá boa O pessoal reclama bastante, né? É verdade Eu estive começando ali Com o Dênis Da DSPixaria Se a gente ia fazer As festas da criança Ela tá pensando, né? Porque você sabe O comércio de propriedade Tá se acabando, né? Eu tô Eu ando no comércio direto E tô vendo os comerciantes Reclamando Já tem empresa Já loja ali Fazendo demissão Outros fechando E isso aí não, gente A situação Só Deus Nós temos que rezar muito E orar A situação não tá mole No nosso país, né? É porque Tendo uma empresa Por exemplo Tendo uma empresa aqui Gera dinheiro na cidade, né? Isso É verdade, né? Mas quem sabe o dinheiro E apropriar não tem Não tem Não tem grande Indústria, né? Indústria, é isso que eu quero falar Apropriar o povo só vive o quê? Da pesca Onde a gente vê esses Pessoal aqui E da prefeitura E da prefeitura E do estado E do estado, né? A prefeitura também não aguenta, né? Não aguenta E os aposentados É, e os aposentados E nem eu Que já tô aposentado Velho, né, Jota? É Fazer 59 anos Já tô velho curuco, né? É Agora tá aí Nossos filhos Nossos netos Pra ser o futuro de amanhã Tá gastando o que eu atraso Não, eu ganhei de lado, cara Mude a história, né? Um dia você vai ganhar também, né? Vamos embora, né, Jota? É isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Deus abençoe a todos E se inscreva no nosso canal Dá o likezinho Compartilhe Até a gente tá entendendo Aqui no meio dessas atas aqui Que vocês estão vendo aqui Isso Arte e cultura em pneus Nosso amigo Cícero Camilo Isso mesmo Charado do nosso amigo Cícero lá, né? É verdade Deus abençoe a todos E Já fui E aí